Aproveita esse canal moderno de comunicação com o povo para dizer a vocês que eu aqui estou estendendo a minha mão de cumprimentos a todas as famílias do Maranhão. Cumprimento de Natal, essa época de nascimento de Jesus, é o período da bondade, do amor, da confraternização e que o ano novo, ano de 2018, seja aquele que vai marcar a realização de todos os meus conterrâneos do Maranhão. Um abraço, meus amigos e minhas amigas.